Em Ribeirão, um homem foi baleado durante um assalto no bairro Campos Elíseos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois suspeitos invadem o estabelecimento e rendem alguns clientes. Alguns tentam reagir e um homem acaba atingido por um tiro no braço. Os criminosos ainda conseguiram fugir em um veículo que estava na frente do local e alguns pertences também foram roubados. A vítima foi socorrida e os dois criminosos estão foragidos. O caso será investigado e as imagens foram cedidas pelo portal QRU News.